Me presenta aqui em geral, eu acho Acho que você já percebeu a estátua do grandão Aliás, não quero comentar, mas provavelmente contrataram alguém barato Preciso que você descubra quem tá vandalizando ela Sofrento dos lookers, principalmente aqueles baranatos Bom, aqui vamos jogar uma partida dupla Acabei de iniciar, estamos no capítulo 3 aqui no mapa Vamos lá, daqui a pouco já vou trocar aqui de modo Tá, pra vocês Cortar um pouquinho de salá Ó, vou montar diante o cofre Bom, estamos aqui, aqui dentro do cofre Tem cofre separado pelo mapa, se você não sabe, se você joga Começa a jogar muito na hora de jogar, só que às vezes você vai sentir raiva Porque você vai mover, mas tudo bem Ah, boa Cuidado, cuidado, cuidado Eu sou um jogador profissional, tá bom Eu sou um jogador profissional, tá, assim, aqui Tem o jogador profissional, tá, assim, aqui Especializo esse jogador profissional, tá, assim, aqui Se você quer ver, eu vou gravar E aí Não, não vou lá Não tem shopping, tá, assim, aqui Não tem shopping, tá, assim... Não dá uma missa Não tem something, tá, assim, aqui Não sei a palavra, mas colocar aqui coisa assim dentro dela que não dá pra assumir, acho que é um bom. Se não vai ficar com lucha, eu vou armazenar aqui, sabe? Que é muito bom. Vamos ganhar essa arma aqui, ó. Tá muito ruim. Tchau.